Olá, amigos do meu canal no YouTube. No vídeo de hoje, vamos resolver aqui uma questão sobre sequências para desopilar. A questão diz assim, o dia 1º de janeiro de 2010 foi uma sexta-feira. O dia 1º de janeiro de 2050 será? Segunda-feira, quarta-feira, sábado, domingo, a gente tem que levar em consideração que de 2010 para 2050 tem alguns anos que vão ser anos bissextos. Então, quando é que um ano é bissexto? E aí? Vamos lembrar isso aí. Um ano é bissexto, isto é, tem 366 dias, quando é múltiplo de 4. Porém, quando for múltiplo de 100, que também é múltiplo de 4, só será bissexto se for múltiplo de 400. Então, tem essa ressalva. Quando for múltiplo de 100, só será bissexto se for múltiplo de 400. Por exemplo, o ano 1900. 1900 é múltiplo de 4 e é múltiplo de 100. Mas 1900 não é múltiplo de 400, então ele não é bissexto. Agora, o ano 2000. O ano 2000 é múltiplo de 100 e é múltiplo de 400. É 5 vezes 400, então do 2000 é ano bissexto. Em geral, o ano é bissexto, tem 366 dias, quando é múltiplo de 4. Agora, quando for múltiplo de 100, que também é múltiplo de 4, é um caso especial, só vai ser bissexto se for múltiplo de 400. Vale lembrar que um número é múltiplo de 4 quando seus dois últimos algarismos formam um múltiplo de 4. Então, feita essa observação, de 2010 até 2050, nós temos quais anos bissextos? Esses aqui. De 2010 até 2050, começa aqui pelo 2012 e o último é 2048. Você vai vendo aqui aqueles anos cujos dois últimos algarismos são múltiplos de 4. Então, se você não esquecer nenhum, você conta que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, 10 anos bissextos de 2010 até 2050. Cada ano desse aqui tem 366 dias. Beleza, de 2010 até 2049, inclusive, sem entrar no ano de 2050, porque do ano de 2050 só nos interessa o 1 de janeiro. Então, de 2010 até 2049, temos 40 anos. Basta fazer o maior menos o menor mais 1. Por exemplo, se você fizer assim, de 1 a 10, tem quantos números? Você diz 10. Mas se você fizer 10 menos 1, dá 9. Então, você tem que somar 1, que é para compensar uma perda. Então, de 2010 até 2049, você faz o maior menos o menor e soma 1 e tem 40 anos. Desses 40 anos, inclusive, o 2049 entra na contagem. 2010 também entra na contagem. Nós temos o quê? 30 anos normais e 10 anos bissextos. Como é que eu concluí isso? A gente descobriu que tem 10 anos bissextos. Se tem 40 anos, então, os outros são normais. Então, tem 30 anos normais e 10 anos bissextos. Total em dias. Cada ano normal tem 365 dias. Cada ano bissexto tem 366 dias. Então, nesses 40 anos, você tem 14.610 dias. É só fazer a continha. 30 vezes 365 dá 10.950. Mais 3.660, que são os 10 bissextos. Baixa aumentar um zero. Dá 14.610 dias. Isso, essa quantidade aqui, a quantidade de dias. Desde o dia 1º de janeiro de 2010, até o dia 31 de dezembro de 2049. Nessa sequência, você tem 14.610 dias. E por que é interessante saber a quantidade de dias? Ora, meu amigo, porque de 7 em 7 dias, nós temos repetições. Como assim? Dessa forma aqui. Se o primeiro dia, considerando a sequência dos dias corridos, numerando 1, 2, 3, até 14.610. Se o primeiro for sexta, o segundo é sábado, o terceiro é domingo e assim vai. O sétimo dia é uma quinta-feira. Aí, o oitavo já é sexta de novo. Bate aqui com o primeiro. O nono é sábado e assim vai. Aí, você percebe como é de 7 em 7, o padrão? A gente decide dividir o número por 7. Por quê? Porque se ele for múltiplo de 7, vai ser uma quinta. Se não for múltiplo de 7 mais 1, vai ser uma sexta. E assim vai. Então, ao dividir 14.610 por 7, observamos que o resto é 1. Ou seja, esse número aqui é 1 a mais do que um múltiplo de 7. Ou seja, o dia 14.610, que corresponde ao 31 de dezembro de 2049, é uma sexta. Então, o dia 14.611, que corresponde ao 1º de janeiro de 2050, será um sábado. E a gente marca o item C. É isso aí. A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei. Eu espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima. Tchau!